Música Eu já vou pro creme, eu vou direto no mixer, porque a batedeira ela ocupou muito espaço na bancada. O mixer eu tô ali olhando o tempo inteiro, cuidando, né, pra não desandar a receita. Eu gosto mais de cozinhar pratos salgados, mas eu amo comer dor, isso é um paradoxo. Tô confiante. Eu sou o Luiz Niche, eu sou estudante do quinto ano de medicina. Quando eu tava no cursinho, um professor meu tava pondo um vídeo do Médicos Sem Fronteiras, né. Na hora que eu vi o vídeo, eu falei, a minha missão aqui na Terra foi vir pra fazer isso, pra curar, digamos assim, né, uma missão de cura. Eu entrei, assim, numa espiral de erros, assim, né, eu diria, acabei quase largando a faculdade. Pra sair dessa, assim, foi através da cozinha que, assim, eu trouxe meus amigos pra perto de mim e eles puderam me ajudar, sabe. Quis entrar no Masterchef, porque eu gosto de me desafiar, principalmente, né. Se você começar o primeiro passo hoje, amanhã você vai tá um passo a menos da sua linha de chegada. Uma panela. E eu não sei porque que ela tá com a panela no fogo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você colocou água no fogo pra esquentar já? Coloquei pra passar o café. Aí, nesse momento, eu vejo que tudo tá indo errado. A gema não chega no ponto que tem que chegar dela. Aí, como eu percebo que tá atrapalhando demais a Rafaela, eu mudo pra Mireme. Ailton, tudo bem? Não. Fale. Eu tô batendo o negócio aí, qual passa a fazer? Mascarpone. Mascarpone. Esse aqui, ó. Desse tamanho aqui, ó. Ah. Põe lá dentro também? Incorporo o mascarpone. Eu gosto de usar as rascas da laranja e da cachaça pra dar uma acentuada no sabor dos ovos com o mascarpone. E dá um toque cítrico pro tiramissu. Quando você usa algum outro sabor, laranja, limão, alguma outra coisa, corre o risco de roubar muito o gosto do café, chegar aqui a uma sobremesa de outra coisa? Equilibrar, né? Um pouquinho, só um detalhe. Pouco de limão no pão de ló, de laranja no pão de ló é delicioso, porque combina super bem com café e com cacau. Para o meu paladar, tá bem suave, gostoso. Como ele não é um doce, muito doce, eu acho que ele tá perfeito, assim. Tá gostoso. O que me preocupa mais nessa receita é fazer o creme, porque eu não faço ideia se ele vai no fogo ou não vai, então eu aciono o João. João, esse aqui vai a gema. A gema com o açúcar. A gema você pode fazer ela no banho-maria, sabe? Passar no banho-maria primeiro. E a cara não vai usar? Vai ser no creme? No creme não. Tá. Tem muito a ver o que ele fala com o que a Paula explicou no início da prova, então eu me sinto segura em tirar minhas dúvidas com ele. Tudo é uma dica, não é uma ordem. A responsabilidade é de quem tá fazendo, não de quem deu a dica, né? A dica tava séria. O meu nome é João Vitor Marcon. Eu tenho 21 anos. Eu sou estudante de história e pesquiso em arqueologia. Faço escavações, faço análise de laboratório. Quando eu escolhi seguir arqueologia, eu deixei de lado uma outra grande paixão da minha vida, que é a culinária. Pra acompanhar esse risoto, a gente vai fazer um filé mignon ao molho de glacê de gorgonzola. Eu gosto muito da experimentação na cozinha. Eu gosto de entender a história por trás do prato, de entender a química que tá acontecendo ali nas minhas mãos. Sou muito curioso. Desde pequeno, sempre fui o xereta da turma. Poder passar isso numa comida, quem sabe num restaurante ou num curso, é o meu objetivo. Oi, chefe. Tudo lindo. Uma dica pra todo mundo, o queijo mascarpone tem muita gordura. Quando vocês batem muito, ele vira manteiga na hora. Então o queijo mascarpone não se bate. Apenas se junta. Tá, entendi. E ela realmente cai do céu. Só que o meu creme, ele já está um pouco amantegado. Acrescento mais queijo. Será que vai realmente ficar na textura que precisa? Vamos na emoção. Com fé em Deus e Nossa Senhora e com todo mundo que veio comigo na torcida, vai dar certo. Eu decido fazer o creme com o fouet, minha mão começa a cansar. Meu braço começa a doer e eu começo a entender o porquê todo mundo pegou uma batedeira. Mas eu não desisto. Isso está muito bonito. É, aqui eu só fiz a gema com o açúcar. Mas está muito bonito, vai dar certo. Vai Deus queira. Ai, eu fiz alguma coisa errada aqui. Que saco. E para dar o toque no café que eu gostaria, eu coloco o vinho marsala e a raspa de laranja. Quem já tiver feito o café, pode pôr para esfriar. Tudo bem? Mais ou menos. Fala, o que foi? Eu tentei airar a gema, mas ela não ficou muito airada. Tá certo, continua assim, não beixe muito. Se for, pode colocar um álcool, uma cachaça, um licor. Sim, eu estou pensando. Para soltar, sabe? E aqui, morango? É. Combina morango com café? Ela traz um pouco de acidez também. Mas o pirâmide precisa de acidez, porque o café tem que ter acidez. O café tem o sabor forte dele. Por isso que vai só um pouquinho do lado. Putz, será que está certo? Será que eu ponho, não ponho? Oi, Ailton. Tem açúcar aí? Tem, tem açúcar. Vou aumentar mais um pouco. Aumenta um pouco a velocidade, aí deixa virar um pouco mais espumoso, e aí acrescenta o mascarpone sem a máquina, na mão. Ah, sim. Para o mascarpone não virar manteiga. Já fez o café? Já está fazendo. Termina isso. Sim. Passa o café, esfria o café. Se você molha o biscoito no café quente, ele vai desmanchar. Tá. É quando eu vejo o meu creme, ferrou. O açúcar não dissolveu, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu começo a fazer outro creme com açúcar refinado, porque eu tinha usado demerara. não sei se vai dar tempo, mas eu começo a fazer outro. Você não precisou nada, né? Não está tudo certo, esperando que ela fale alguma coisa, e ela não fala nada e vai embora. Gente, 35 minutos de prova. É um bom tempo, mas é justo. Forte, forte. Tem o café que tem aqui. Marcar a presença. Ah, está fazendo estranha. Estou copiando ali no meu aviso. Coloca água para ferver, para fazer o café. Aí eu estou tão louca no início dessa prova, que eu coloco o grão do café dentro do coador. Errei, né? E café que vai sair daí? Nenhum. Oh, meu Deus, estou com a minha cabeça aonde? Respira, Camila, respira. Olha o que é o Masterchef. A pessoa faz café todos os dias em casa e não consegue fazer um café nesse programa. Ai, meu Deus do céu. Meu nome é Camila, tenho 28 anos, trabalho como analista de marketing em uma empresa de tecnologia. Eu morei com a minha avó, minha mãe me teve na adolescência, com 15 anos. Quando eu tinha 14 anos, a minha avó foi viajar e eu cozinhei sozinha durante um mês. Então, era aquela ligação pedindo socorro para minha avó, me ajuda, como que eu faço isso? Então, eu fui aprendendo. E depois eu fui pegando o gosto pela coisa. Na quarentena, vim morar com a minha namorada. Deixa, um pouco sair, né? Então, fizemos vários pratos de restaurantes, tentamos reproduzir, trouxemos até um pouquinho do Masterchef para o nosso dia a dia. Temos um projeto de um açougue bar. Então, quem sabe eu tome coragem e consiga colocar esse projeto para frente. O que pode dar errado, muito errado, em uma hora, em uma surpresa que nem é tão difícil? Várias coisas. Primeiro, o creme, porque ele pode não ficar aireado o suficiente, esse creme, para ter uma boa textura. O biscoito pode ficar seco. Se escolhem fazer um pão de ló, o tempo é muito curto. É. Eu tô arriscando um pouco, tô querendo fazer um pão de ló, porque daí é feito por mim mesmo, né? Vêneto é o local da Itália, de onde veio a minha família, hein? Tiramisu é de lá, né? Então, é um doce bem apreciado, assim. Tem a ver com os trabalhadores das fábricas, né? Eles chegavam em casa, ali para o meio período, tomar um cafezinho, algo que tiramisu, né? Me joga para cima. Então, espero honrar a receita, né? Licença. Ai, você fez bastante café, hein? Fiz pouquinho. O que é isso que tá fazendo aí? Tô fazendo uma caldinha de frutas vermelhas com laranja. Tô pensando em usar. Não sei. Ela fala aqui, ah, nem sei o que eu vou fazer, não sei o quê. Eu acredito que ela tá querendo, não copia esse, não precisa, sabe? Na verdade, é um algo a mais meu e a gente não pode esquecer que é uma competição. O desafio é tentar fazer alguma coisa comestível, com isso que eu tenho. Esse é o meu desafio. Eu não tenho nada pronto, nada. Aí eu desisto de copiar as meninas. Vou dar o meu jeito e vou dar o meu acabamento. Dessas três versões, qual que é a mais adequada? Eu faria essa. Eu faria no copinho também. No copinho, né? Você consegue trabalhar melhor o creme, molhar muito mais o biscoito sem ter medo de desmachar. Isso é dificilíssimo numa hora. Isso é de um dia pro outro. Pensei, vou ver o prato. Aí eu vi a tacinha de martinho. Falei, cara, imagina a gelé de morango assim em volta, um contrastezinho vermelho na sobremesa que ela é meio pálida. Eu falei, cara, vai ficar bonito. A Paula falou que o tradicional não vai morango, mas eu queria transparecer um pouco mais da minha personalidade. Vamos ver se dá pra ganhar. Odeio fazer doce. Minha mãe é boleira, que não me ouça, mas eu não gosto, não gosto de fazer doce. Eu pego uma caneca, misturo o mascarpone com os ovos que eu bati e experimento. Uma delícia. Acertei, hein? Pra quem nunca fez, eu acho que xingado eu não vou ser. Quando eu misturo o mascarpone nos ovos, eu ponho um pouco a menos, porque eu quero ver o ponto. E aí, quando eu experimento, eu acredito que eu pus mascarpone demais. Fica com um sabor mais amanteigado. Corro com ele pro ultra e seja o que Deus quiser. Acho que a minha maior dificuldade na prova é o medo de errar mesmo. De desandar tudo, de não dar certo. Eu me cobro muito. E aí eu experimento o meu creme. Mais gosto de açúcar que mascarpone. Vamos colocar mascarpone e bato de novo o meu creme. Paola, eu amo você, mas eu não tô seguindo essa dica. E aí o meu creme fica mole. Coloco o creme no ultra pra me salvar. Meu Deus, o que é isso? Alô, Rainy? Oi, chefe. Atenta ao tempo, tá? Sim, chefe. Tá. Obrigada. Penso agora nas bolachas. Eu preciso umedecer essas bolachas pra começar a montagem. Porque o tempo aqui é inimigo mesmo. E começo a montar mesmo o creme não estando tão gelado como eles orientaram. Cozinheiros, faltam 17 minutos, hein? Fiquem atentos. Estão ouvindo? Sim, chefe. Responde. Tô muito atrasado. Tão atrasado, né? Você viu a Lohane. Tá na hora de montagem. Empratar é uma das minhas grandes dificuldades na vida e eu já vi martelão na minha cabeça. Não posso fazer feio, não posso fazer feio. Isso daqui não vai dar certo. Vamos pegar outra coisa. Como que eu vou empratar isso daqui, meu Deus? Aí o Tom, vai sair o tiramissu aí ou não? Acho que acredito que sim, chefe. Acredita que sim? Acredito. Então acredite. Aí vem África em mim. África é cor. África é alegria. Aí eu começo a picar morango pra dar essa cor, essa vibração no prato. Eu deixei o café dentro de uma forma que eu tinha tirado do superfreeze. Coloco as bolachas. Vou olhar o creme. Na hora que eu volto. As bolachas todas desfeitas. Luiz, o que aconteceu aí? Eu acabei botando as bolachas muito antes no café. Ah, ela dissolveu? É. Dá seus pulos. Tá bom, gente. Já tinha botado um pacote inteiro ali. Eu falei, ah, peguei o outro pacote e falei, eu vou ter que fazer isso aqui e render. Últimos 15 minutos, hein? O relógio ali não perdoa ninguém. Ele fez um pão de ló? Você fez o pão de ló? Fiz. O pão de ló não tá fofo, mas ele não tá pesado. Cuidado, eu não boto muito. Esse é leve. O tiramissu é leve, gente. É um sobremesa, ele leva. É pesado e compacto isso aí. Eu decido usar e é o que eu vou fazer. Cuidado com isso aí, hein, João? Eu corto o pão de ló no meio, aí eu vou montar no prato, o pão de ló tá torto, o creme começa a escorrer e isso me deixa num desespero total. Gente, vocês são muito atrasados. Muito. Aí eu corro para os armários, aí eu acho uma louça meio marrom, vou montar ali. Eu vou montar, eu vou botar para resfriar. Três minutos, será? Já acabou. Já acabou? Carnail. Parabéns. Rezar agora, né? Só isso. Agora é só rezar para estar gostoso. Senão não vai adiantar nada, hein? Ter terminado dez minutos antes que os outros e não estar bom. Uma pessoa que eu sei que conhece de confeitaria é o João. Eu vejo o João pegando saco de confeiteiro. Melhor usar um saco de confeiteiro para não fazer tanta sujeira. Eu não saco a puxa aí, ó, Márcio. É, então. Eu não sei para que eu pus aqui, chefe. Aí eu descarto o saco de confeiteiro e vou na colher. Bem mais fácil. Tem algumas bolachas que ficam um pouco mais papa e outras um pouco mais inteiras. Vou usar as bolachas mesmo assim, porque não dá tempo de fazer outras e eu não vou conseguir entregar. Eu coloco tiramissu na geladeira, torcendo para que fique mais firme. Põe para cá, ó. Olha a fila no outro, hein? Põe aqui, ó. Coromel no menor. Põe aqui, ó. Põe aqui, ó.